E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo de Warspear Online aqui no canal, eu sou o Rafone E galera, é o seguinte, pra este vídeo a gente vai aí entrar no GVG mais diferenciado Acho que é GVG que a gente pode chamar, é tipo um Battle Royale, o pessoal tá chamando de Battle Royale Não sei se é bem isso, até porque eu não participei, nem sei se vou ter a oportunidade de participar Mas é o GVG especial aí, que é o... Bom, vamos conferir, já já vai começar Deixa eu pegar aqui minha recompensa, que acabou de atualizar Olha aí, Vigor Gratuito, beleza, é nóis, Vigor Gratuito aí, certo? E é o seguinte, é o GVG da Noite Mediana, né? Que é isso aqui, ó, mistérios das noites longas O que eu falei, noite mediana? Estou viajando Mistérios das noites longas, 14 minutos pra começar Então, esses mistérios aqui, são equipes de 15 membros que vão participar dos que ganharam da temporada da guilda, né? Que já acabou, ó, então a gente vem aqui no menu, resultado do torneio, ó Terminou ontem, tá? Então a minha trupe é a do Teatro do Silêncio Então a gente ficou aqui em sexto lugar, ó, minha guilda, né? E as três primeiras guildas, elas estão qualificadas pra participar desse GVG que vai começar agora Entendam? No caso aqui é a Falidos, a Aldete e a Acadêmica E o que acontece? Essas três guildas, Falidos, Aldete e a Acadêmica Elas vão representar Elas vão representar Todas as guildas que são da trupe do Silêncio, entendeu? Então todas as guildas que não entraram no top 3 A Validos, a Vitória, a Advance, School, Bloodlust, Scarvenge Enfim, todas essas aqui Elas vão ser representadas nesse GVG Pelas essas três guildas A Falidos, a Aldete e a Acadêmica Vocês vão entender já já quando começar A mesma coisa, por exemplo, aqui, ó No grupo aqui Da Trupe da Bufa, né? Então a Elite, a Defensores e a Kadosh Elas vão representar Nesse GVG que vai começar Elas vão representar a Slayer, a Fallen A Dark Wolf, a Ultiras Elas três vão estar representando a Bufa Pra todas as outras guildas, né? E aí, como é que funciona esse GVG? Ele funciona assim, ó Vamos lá Vamos dar uma lidinha aqui pra gente ver Como é que funciona aqui a descrição, né? O que que tá vendo A escolha de Melpony É um torneio qualificatório de guilda Entre trupe do teatro e dos Centinários e Legiões Beleza? Então foi o que eu falei, né? Rola aquele... Durante a semana rola ali o... O torneio, né? E aí o top 3 se qualifica, né? Certo? As três guildas principais de cada Trupe Que no caso é como se fosse grupo, né? Trupe e grupo Participarão do evento final De GVG, né? Que é jogador versus jogador Do Mistérios das Longas Noites Das Longas Noites, né? Que é esse que vai começar daqui a pouco, né? No caso ele acontece todo domingo, né? Tô gravando no domingo, sei o que que acontece no domingo Para participar na final do evento Mistério da Luz da Longas Noites E receberam a recompensa da trupe Você deve conseguir pontos no torneio, né? Que vai rolar durante a semana, né? Que já acabou, enfim Toda semana acontece, tá? Então semana que vem vai ter de novo Os pontos do torneio são concedidos por concluir missões Abater chefe de rádio Concluir mais morro e atrações na ilha de Vineta As atrações que ele fala é os parceiros Ok? Então O que que acontece? Vão ser grupos divididos De 15 membros Se não me engano é 15 ou é 6 membros Agora me corrijam aí Vocês estão participando E vai rolar tipo um É um Battle Royale Como o pessoal chama mesmo Tipo Cada grupo Cada grupo, né? De 15 ou 6 pessoas Que eu não lembro agora Vão entrar num tipo de mapa grande Como se fosse um mapa Não um mapa grande, mas um mapa E nesse mapa eles vão lutar entre si E os sobreviventes Os que sobreviverem Que permanecerem até o final Ganham o evento É simples Por isso que o pessoal chama de Battle Royale Quem já jogou Battle Royale Entende do que eu tô falando Beleza, Foninho Onde é que rola esse GVG? Esse GVG tão diferenciado Que é esse aqui que vai começar daqui a 10 minutos Ele acontece aqui do lado Bem aqui do lado Vem aqui E aqui, ó Já tem uma galera reunida aqui, ó É bem aqui, ó Onde fica essa Bem aqui no centro Aqui onde tá essa Não sei como é que pode chamar Estátua Não sei se é uma estátua Enfim É bem aqui que rola Vai começar daqui a 10 minutos Mas, Foninho Minha guilda não Como é que chama? Minha guilda não Não ficou top 3 Eu vou poder entrar no GVD Passar, pode Tem um lance Que dá pra você entrar E ficar como espectador E é isso que eu vou fazer, né? Porque a minha guilda não ganhou Então eu vou entrar E vou ficar como espectador, beleza? E eu vou ficar torcendo Pela minha trupe Que é a trupe do silêncio, né? Então vai ser tipo Como se fosse um jogo mesmo, né? Um mini jogo dentro do jogo Vamos dizer assim, né? Então a minha trupe é do silêncio Então eu vou estar torcendo aí Pra guilda Qual é a guilda que ganhou aí? Ficou top 3, né? A Falir, Zaldete e Academia Então eu vou estar torcendo Pra essas 3 guildas aí Ganharem Porque aí eu acho que Se elas ganharem Eu acho que Eu acho que a gente ganha Não sei se a gente ganha Pera aí Deixa eu ler direitinho aqui Calma aí Olha só Aqui tá dizendo o seguinte Uma vitória no evento final Mistérios das longas noites Considerar mais recompensas Para todos os membros ativos Do grupo Agora a minha dúvida É do grupo que ele fala É da trupe No caso seria o grupo O grupo todo Com todas as guildas Seria esse grupo Que ele tá falando Ou ele tá falando do grupo No caso Da guilda Só da guilda, né? Agora pequena dúvida Deixa eu ver aqui Deixa eu reler aqui Calma aí É a que não fala Se a recompensa vai No caso só pra guilda Que foi qualificada Ou se vai pra Ou se vai pra Todas as guildas Que estão no grupo No grupo da trupe Que se qualificou, né? Por exemplo Eu vou dar um exemplo Vou mostrar aqui pra vocês Por exemplo Por exemplo A minha trupe é do silêncio Então Como eu falei pra vocês A falha aí dos aldete e academia Elas vão estar representando Todo o grupo aqui Todas essas guildas Que estão no grupo Vai ser representada Por essas três guildas Essas três guildas No evento Certo? Então a minha dúvida é Se caso A trupe do silêncio Ficar em primeiro lugar Só eles que vão ganhar Ou vai ganhar Todas as guildas Que estão no No grupo Essa é a minha dúvida Então Bom Se você já sabe Já deixa aí nos comentários Vamos esperar Beleza? Já vejo que começar Ah, e a recompensa Eu não mostrei Deixa eu mostrar a recompensa Pra vocês A recompensa O primeiro lugar Vai ganhar Cinquenta 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 baús Aqui, ó Quatro mil de conhecimento Segundo lugar Quinze baús E Tá aqui, gente Tá aqui, ó Tá aqui, ó Aqui tá bem claro Olha só Recompensa do participante Então no caso A galera que vai estar Participando lá A galera que vai estar Participando Vai ganhar isso aqui, ó Vai ganhar o baú E conhecimento Beleza? E a recompensa É da trupe Ou seja A recompensa No caso Se casa a trupe A trupe Por exemplo Se a minha trupe Né Vou ganhar em primeiro lugar Então todo mundo Vai ganhar Esse lacaio aqui Que parece que você pode Invocar até três balesteiros E se a gente Não ganhar em primeiro lugar A gente ganha Esse daqui Que é o Do O que só pode invocar um Parece Vou fazer uma arena Enquanto isso Vamos ver O que a gente consegue Passar o tempo Né Eu acho que eu vou É no BD Mas esse BD aqui Ele não vai Olha a esquiva Dos garotos E o BD vai tomando dano Vai sendo arregaçado Ih, BD morreu Ih, o mago O mago matou Ai, merda Fudeu O cara foi no mago O mago é chato Você cometeu Ah, merda O mago ficou invulnerável Na hora que eu Que eu joguei o Salice nele É, mago é foda Mago Pode parecer que não Mas mago Com a build bem montada E bem amplificada Tanca mais que BD Cara, foi um vacilo O cara não devia ter ido no mago não Mas enfim O mago solou ele Bom, entrei aqui na arena de novo Agora é 2 BD Agora dá pra ganhar tranquilo Quer dizer, tranquilo não Mas Tem uma chance maior agora de vencer Ou não né, se vocês me focarem Aê Ganhamos Boa Eu acho que eu vou limpar até os nomes Que aí vai ficar melhor pra ver as trupes Aí eu vou limpar os nomes Vai ficar melhor pra ver as trupes Aqui ó Pronto Vamos assim mesmo Aí vai ficar melhor pra ver as trupes Vocês vão ver Quando começar o evento vocês vão entender Começou Vamos lá Entramos Entramos E começo Caramba O que que é isso aqui Parece corrida de De pato na água Vamos lá Trupe do silêncio Trupe do... Cadê a trupe do silêncio Ó Repara no desenhozinho na cabeça Essa trupe aqui ó É dos alequim vermelho Tá vendo aqui ó Os alequim vermelho aqui em cima E eles tão com um desenhozinho Então não é o nosso O nosso trupe do silêncio é esse aqui ó Tem uma carinha ali chorando ó Com a boina azul É a trupe do silêncio Ó A primeira rodada já começou Beleza Então tá valendo Esse aqui é o mapa Vou mostrar pra vocês Ó Esse aqui é a trupe dos alequim roxo Trupe dos alequim roxo Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Esse aqui é o mapa ó Deixa eu liberar o mapa pra vocês Mas esse mapa tudo aqui é onde acontece O tal do battle royale O pessoal fala Essa aqui é a trupe dos alequim roxo Beleza Tem um placar rolando bem aqui no meio Não sei se vocês estão conseguindo enxergar ó Beleza Com a pontuação Eu não entendi ainda porque tem coração E tem umas asas Deixa eu achar a minha trupe aqui Achei minha trupe Tá aqui Achei minha trupe Achei a trupe do silêncio Eles tão aqui ó Eles tão aqui Não dá pra ver direito Mas Eles tão ali em cima Não dá pra ver direito Putz Não consigo enxergar ele Deixa eu ver se eu entrar aqui Ah não dá pra entrar aqui Eles tão ali Achei a trupe do silêncio Trupe do silêncio Cadê mano Por que que eles não vêm mais pra baixo Bora ver quem que tá ganhando aqui Ó Trupe do silêncio tem 10 aqui ó Tá dizendo 10 Acho que é vida né Deve ser vida ó Ah dos alequim roxo Ah tá Mano mas por que que eu Por que que tá ali ó Agora que eu entendi Que o placar tá na frente Do coisa aqui Putz Como é que eu mudo isso Pera aí Acho que eu já sei Calma aí Eu vou ajeitar isso Interface Ah pronto Acho que agora deve ficar melhor Ah agora melhorou Tá ali ó Tá vendo ali Tá aqui o placar ó A trupe do silêncio Tá em primeiro Oh Trupe do silêncio Tá aqui eles aqui ó Trupe do silêncio Trupe do silêncio Eu vou mandar aqui no 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 Ah lá mano Tamo em primeirão Ah lá véi Tamo em primeiro Olha lá Nove pontos Eu acho que é primeiro É Tem um placar ali A gente tá em primeiro Tá ali ó Porque a trupe Aquela trupe ali ó Eu não entendi Tem uma trupe ali Que tá com dez ali Ah que tá em quinto lugar Não entendi Enfim Bolinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Eu vou tentar colocar os nomes aqui Pra ver se não atrapalha Aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Quem é que tá da trupe Tá aqui ó Da trupe do silêncio aqui ó Galera aqui ó Da trupe do silêncio Qual é a guilda Vamos ver qual é a guilda Que eles estão Ixi Minha internet tá lagando Tirar o nil Colocar a guilda Ah Falidos Falidos E Aldete Os caras estão Vamos lá Trupe do silêncio Ixi Minha internet caiu Ferrou Trupe do silêncio A gente tá em primeiro Cara Como é que Como é que é essa contagem Eu não tô entendendo Porque tipo Tem umas asinhas E tem uns coraçãozinhos Então tipo Ah eu acho que deve ser Azazinho o coração Deve ter a ver com Acho que a aliança né Acho que deve ser isso Deve ser Três Três grupos da aliança sentinela E três da legião No caso Acho que deve ser isso Eu acho Mas então Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Desse placar não Bom Pelo rank aqui Tá dizendo que a gente Tá em primeiro Então vamos ganhar Trupe do silêncio Vamos lá Tá Vai acabar Cinquenta segundos Cinquenta segundos Ganhamos Vou colocar aqui Ganhamos Ganhamos Acho que a gente ganhou Quer ver Ganhamos Ganhamos Olha lá GG Eu não sei que número é esse Que tá do lado Que eu tenho nove Não sei que pontuação é essa Ganhamos Dez segundos Tamo em primeirão Será que a gente consegue mesmo? Trupe do silêncio Cinco segundos Vamos ver se a gente vai ganhar mesmo Acabou Aê A equipe de teatro silêncio ganhou Ganhamos Pega pra lá Ganhamos mano Ganhamos a primeira rodada né Olha aqui Olha lá A equipe de teatro silêncio Venceu a primeira rodada Preparação pra segunda rodada As equipes tem Tenta de teatro segundos Olha lá É a nossa trupe A garoto Lembrando que é da semana passada Que foi o primeiro Quem ganhou Foi do Zalequim Vermelho Se eu não me engano Da semana passada Aí começou Começou a segunda rodada Vamos ver como é que vai ser É não tá tendo nenhum fight né Eles tão aqui reunidos Ninguém veio aqui tentar Vamos ver se vai ter alguém Que vai tentar Tirar na liderança Trupe do silêncio Trupe do silêncio Chegou Chegou ali Chegou ali ó Trupe do salenki roxo Eita Olha a trupe aqui do lado Qual é essa trupe aqui Dos mascarados Deve ser dos mascarados Acaba com ele Vai vai Arregaça Arregaça Chegou a trupe do mascarado Entrou em conflito com a trupe do silêncio A trupe do silêncio Mantém a postura Bota os locos pra trabalhar Os locos Coloca Coloca a skill de controle Vamos lá O embate tá 1x1 aqui A trupe do salenki Vem como quem não quer nada Vem chegando por trás Se aproxima O negócio vai ficar quente aqui A trupe do silêncio Foi emboscada O que seremos de nós agora Trupe do silêncio Ainda está no embate Aqui firme Contra a trupe dos mascarados E agora Será que Ah meu Deus do céu Eu não sei o que eu falo Bora trupe do silêncio Trupe do silêncio Conseguiu resistir Aparentemente A trupe do silêncio Conteve O ataque da trupe dos mascarados Ainda sobrou ali Um range Um range Um hunter Ele conseguiu sobreviver Ali Tem também aqui O necromante ali O pessoal aqui Tá conseguindo Aos pouquinhos Resistir aqui A defesa aqui Da trupe do silêncio Mas aos poucos Eles estão caindo Estão Não estão conseguindo Se manter E a trupe do silêncio Foi vitoriosa Manteve a defesa Manteve o primeiro lugar A trupe dos alequins roxo Sumiu Eles correram E já brotou aqui A trupe dos alequins vermelhos Aqui do lado Eles estão aqui Espreitando aqui Pra ver como é que tá A situação aqui do lado Então A trupe do silêncio Manteve a defesa Manteve o posto aqui Firme e forte Sobre um ataque Da trupe dos mascarados Mas não Não A trupe dos mascarados Ultrapassou o rank Então a trupe dos mascarados Agora tá ali Em primeiro lugar Passando a trupe do silêncio Então a trupe do silêncio Perdeu ali O posto de primeiro lugar Certo Da segunda rodada Pelo menos Permanentemente Caraca gente Eu não acredito O que houve Como é que funciona Essa pontuação Que eu nem sei Estamos sendo desatacados Estamos sendo desatacados Novamente A trupe dos silêncios Tá sendo atacada Por uma trupe Que eu não consegui identificar ainda O embate tá 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 perigoso Parece que é a trupe do É a trupe dos mascarados Também Mas eu não sei Que trupe seria essa É a trupe 1 A trupe sentinela Eles tão atacando Estão entrando firme aqui Estão aos poucos Tomando conta aqui Do território Estão derrubando De fato A trupe do silêncio Entrou ali um BD Da Valhalla ali Com sete grandezas Segurando todo mundo Recebeu o escudo ali Do templário E tá conseguindo Se manter firme A situação tá ficando feia Aqui pra trupe do silêncio Parece que Não Mas não Não Recuperaram Conseguiu recuperar O BD foi encurralado Agora Ele tá sendo Tá sendo Arregaçado Mas não Ele fugiu Conseguiu fugir E a trupe do silêncio Conseguiu manter Mais uma vez o posto Porém No ranking Continua com a liderança Da trupe dos mascarados Mas não O ranking acabou de ser Ultrapassado pelo trupe do silêncio E a trupe do silêncio Novamente Manteve Obteve a liderança E Essa segunda rodada Meus amigos Tá muito disputada Várias trupes Estão tentando se aproximar aqui Pra tentar tirar a liderança Da trupe do silêncio Temos aqui uma trupe sentinela Se aproximando aos poucos Como quem não quer nada Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL